Uma mulher que deixa em seu nome na história. Ela é Maria da Penha Maia Fernandes. De duas tentativas de homicídio. Ela ficou paraplégica. E as filhas foram mantidas em cárcere privado. Mais uma vez, tentou matar Maria da Penha, eletrocutada durante o banho. Ninguém é a favor de que uma mulher sofra qualquer tipo de violência. Agora a gente é a favor da verdade. O Brasil inteiro, inclusive eu, acreditava nessa história. Eu comecei a ficar assustado. É uma injustiça muito grande se isso for verdade. E a versão que ele contou é que tinha havido pessoas estranhas dentro de casa e que essas pessoas tentaram enforcá-lo e lutaram contra ele. Mas como assim? Ele tentou matar a mulher? Tá. E as armas? Você foi enganado ou não? Não foi encontrado nenhuma notícia sobre os agressores. Tinha vestígios de arrombamento na porta da casa. Ele não reconheceu nenhum agressor, cujas fotos foram colocadas para ele. Este foi ele que tirou em ela. Várias vezes ela conta fatos diferentes, a história de uma maneira diferente. Ele achou que era bom para nós dois, ele ia me eliminar. As minhas agressões foram agressões psicológicas. Eu vou te mandar o processo para você dar uma olhadinha. Quer assistir ao episódio mais polêmico da nova temporada da série Investigação Paralela? Agora você pode. E de graça. Para assistir é bem simples. Toque em Saiba Mais. Faça o seu cadastro e desbloqueie agora o seu acesso gratuito ao novo episódio da série Investigação Paralela. Brasil Paralelo. Acesse agora e aperte o Play sem medo. Brasil Paralela. Brasil Paralela.